Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, a reflexão importante a respeito do Bahia e com direito, sim, a apontar um grande problema que o Bahia tem apresentado nessa temporada. Além disso, vamos trazer também situação da tabela com destaque para oportunidades que o Bahia perdeu. Para completar, tem retorno importante no Criciúma e também desfalques e situação do Bahia quando se pensa em Libertadores. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala, nação Tricolor. Um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia. E hoje em mais um Tanto Embara, mas antes de chegar a dica para você continuar aproveitando a promoção na Centauro, está aqui o cupom Baradez. E com ele você pode garantir esse tênis da Ezec, gente. Sai com o preço aí, show de bola. Vai de R$4,99,99 para R$2,69,99 no Pix, quase metade do preço. Ou R$2,84,20 dividindo em R$4,71,05 sem juros. Clique no link, fique saído no primeiro comentário também na descrição do vídeo. Clicou, usa o cupom Baradez e aproveita a oferta. Mas vamos para o assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui algo importante. Querendo ou não, a gente tem que ser pragmático e abraçar a tal da matemática. Está aqui, gente. Bahia alcança a média histórica para Libertadores com aproveitamento atual. Entenda contas. Em sexto lugar, o Tricolor tem 43% de chance de chegar à competição nacional. Está aqui, gente. Sende já declarou em entrevista que o grande objetivo do Bahia é ter uma noite de Libertadores em 2025. A equipe Tricolor atravessa a fase instável com a vitória nos últimos seis jogos. Mas a boa notícia para o torcedor é que o aproveitamento atual está dentro da média histórica para alcançar o objetivo. E está aqui, gente. Passadas as 27 rodadas, o Bahia somou 42 dos 81 pontos disponíveis. Um aproveitamento de 51,8%. E de acordo com o FMG, a equipe estará plenamente garantida na Libertadores com 67 pontos. Está aí, gente. Inclusive, o Bahia faltando aí na prática 25. Para chegar, tem que ter aí 25 pontos em 11 rodadas. Ou seja, ter um desempenho positivo de 75,7%. Aí complica. Para garantir a vaga, né? Mas está aqui as probabilidades de pontuação. Por exemplo, se o Bahia chegar a 57 pontos, o Bahia chega a 39,9%. 55,9%, enfim. É uma tarefa complicada para o Bahia que oscila bastante fora de casa. E ainda tem adversários diretos pela frente, como Flamengo, Cruzeiro, Vasco, Palmeiras e São Paulo. Mas existem outros cenários que permitem uma caminhada tranquila para a Senna. E está aqui, gente. Com 61 pontos, por exemplo, o FMG projeta 95,4% de chances de conquistar a vaga. E aí o Bahia precisaria somar, gente, 19 pontos e ter 57% de rendimento, que é bem próximo do atual. Outro ponto relevante é que, historicamente, a média dos times que terminaram em sexto, desde quando os brasileiros passaram a ganhar a vaga na pré-libertadores, é de 59 pontos. Ou seja, faltam 17 para o Bahia. Então, com o aproveitamento que o Bahia tem, o Bahia também conseguiria chegar. Caso o Bahia mantenha o aproveitamento do campeonato. Não é recente, não. Porque recente é tenebroso. E ao término da 27ª rodada, a FMG constatou que o Bahia tem 43,1% de chances de classificar para a Libertadores. E vejam aqui, gente, a nota de corte, desde quando passou a CG6. Em 2016, o CAP foi em sexto com 57 pontos. O Flamengo em 2017 com 56 pontos. O Tático Mineiro foi em sexto com 59 pontos em 2018. Em 2019, o São Paulo aí subiu o Sarrafo. Ficou em sexto com 63 pontos. Em 2020, foi o Grêmio com 59. Em 2021, foi o Bragantino com 56. Em 2022, o CAP com 56. Em 2023, o Bragantino ficou com 62 pontos. Está aí, inclusive, com direito a novas vagas. E a gente sabe, né? Que G6 pode virar G8 ou G9. Outro fator que pode ajudar o Bahia é a abertura de novas vagas através do campeonato. E com isso, a depender dos campeões da Libertadores Sul-Americana e da Copa do Brasil. G6 pode virar G7, G8 e até G9, gente. Está aí as possibilidades. E agora o Bahia tem aqui em casa. Criciúma, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Atlético do Paraná, no caso, CAP e Atlético-Guaniense. E fora de casa, o Bahia tem Cruzeiro, Vasco, Juventude, Corinthians e Cuiabá. Então é esse, gente. O cenário é esse. Agora o Bahia fazer a parte dele é começar pela partida contra o Criciúma, porque o Bahia tem perdido boas oportunidades. E está aqui o Beni trazendo. Criciúma terá três desfocos para encarar o Bahia. Mas o Bolaze tem retorno confirmado, gente. Está aqui, viu? O técnico em Cláudio Tentac, em Cátia, terá a dor de cabeça para montar a equipe do Criciúma no próximo confronto contra o Bahia. A equipe terá três desfocos por suspensão após vencer o Grêmio. Entre os suspensos está aqui, importante, está uma dupla de volantes. Nilton e Ronald, além do meio, é Matheusinho, que também é bom, hein? Matheus Teixeira, que pertence ao Bahia, o goleiro também não poderá atuar no duelo. Entre os reforços, Yannick Bolazi retorna. Esse é o mais perigoso, hein, gente? Está aqui, então, o Bahia que vai enfrentar o Criciúma que vem de um triunfo diante da equipe do Grêmio. E agora convenhamos, né? Se o Bahia pensa em alguma coisa, o Bahia tem que vencer a equipe do Criciúma, até porque está aqui a situação da tabela. O Bahia vencendo pode chegar aos 45 pontos, encostar no G4, com o Flamengo que tem 45. E pode até ultrapassar Flamengo e São Paulo e terminar a rodada no G4. E com detalhe, a outra rodada, a 29, o Bahia enfrenta justamente a equipe do Flamengo, podendo, inclusive, abrir distância para a equipe carioca. Está aí, gente, a situação de momento. O Bahia com 7 de saldo, o Flamengo com 10 de saldo. O Bahia vencendo, o Flamengo perdendo, de repente, o Bahia pode passar a equipe do Flamengo. Vejam que o Bahia enfrenta o Atlético Paranaense, que historicamente dá trabalho ao Flamengo. O Flamengo acabou sendo eliminado da Libertadores, pode estar mordido. E o Bahia, no mesmo dia, no domingo, 18h30, enfrenta a equipe do Criciúma. Com relação ao São Paulo, enfrenta o Corinthians, que vive um ótimo momento. Ou seja, o Bahia fazendo a parte dele, de repente, pode voltar ao G4. Mas tem um detalhe aqui, é o tal do histórico. E tem uma característica forte, nosso parceiro Ivan Tupinambá trouxe aqui. O Fortaleza tem um triunfo nos últimos seis jogos, adivinha, venceu o Bahia. O Iabá chegou a ficar nove jogos com o único triunfo, adivinha, foi o Bahia. O Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, venceu uma partida nos últimos nove jogos, venceu o Bahia. E ainda tem o Flamengo, que nos últimos seis jogos ganhou dois, adivinha, foi o Bahia. É aquilo, gente, o Bahia tem um contexto que lhe é favorável, mas na hora H, na hora de resolver, como se diz, né? Acaba fraquejando, falta atitude, é o tal do amarelar. E o Bahia tem feito esse tipo de situação. E vou trazer aqui, justamente sobre isso, esse comentário aqui, lá no programa de Jogo Guimarães, de Baraúna, que vai trazer essa característica que é importante pra gente refletir sobre isso, pra que isso não aconteça na partida tão importante diante da equipe do Cristiúma. Vamos ver aqui, gente, foi o que ele falou, pra depois a gente comentar um pouco mais sobre esse cenário, ou essa característica que o Bahia tem tido nessa parte da temporada 2024. Tá aqui, gente, vamos ver. Conseguiu pegar a matéria com o Everton, onde ele disse, nós não tivemos atitude. Passou pela gente também ter atitude. Não podemos deixar os caras, e aí, claro, ele falou do Marinho, de todo mundo fazer, como eles fizeram. O que me chateia, Ju, é o Rogério chegar na colégia e assim disser, eles são mais fortes. Peraí, meu irmão, eu não tô vendo nenhuma lesma ali, não. Gabriel é forte pra caramba. Com a questão também, Jean Lucas é forte, Everold é forte, Tassiano é forte. O Everton passa a impressão de fragilidade, mas não há regra de dividida, né, senhor? Você poderia dizer assim, quem nunca divide e raramente vem dividindo, e até tem dividido, é o Cauli. Mas, peraí, velho, os outros? Não. Irmão, o Bahia foi amarelão da construção da ideia, porque Sênio, quando ouviu o desastre anunciado, era pra corrigir logo. Eu não preciso esperar o jogo acabar pra modificar. E não necessariamente deveria sair o Cuesta. Jean Lucas não jogou nada. O Caio tentou, mas também não foi nada além do que a gente já conhece, e até do que poderia, porque não marcou. Cauli, uma figura apagadíssima. Tassiano não jogou. Juba só vem se encontrar no segundo tempo depois que a Ezeide entra. E aí sobrou pra quem? Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Everton Ribeiro e Everaldo. Na minha construção, Nelson, né, esses quatro estiveram acima da média dos demais. E você fala muito isso, Nelson. Um, dois, os outros sustentam. Até três dá pra sustentar. Mas quando você tem três, quatro pra sustentar sete, não vai. Não vai. Então, assim, e a rodada depois completou, Ju, dizendo o seguinte. Estava tudo afeição pro Bahia. Se o Bahia só vence o jogo, não precisava dar show, espetáculo. Só vence o jogo, Ju. O Bahia terminaria, até pelo saldo de gols, à frente do Flamengo, à frente do São Paulo e, claro, à frente do Cruzeiro. O Bahia seria o quarto colocado no campeonato brasileiro. Bahia é um time, não vou chamar de Aramiliso, porque fez gol pra caramba, quase 100 no ano. Aramiliso não faz gol. Mas é um time que amarela na hora que a decisão depende de si, Nelsinho. É um time que, na hora de decidir, gofa, para, estagna. Eu acho que se assusta e não consegue dar um passo adiante. Aí, gente. Claro que foi uma avaliação a respeito do jogo, mas é um recorte muito interessante desse Bahia nessa temporada. Vejam vocês, o Bahia não tem sabido lidar com a responsabilidade do campeonato baiano. Decisão, fraquejou, amarelou. Copa do Nordeste, desenconto do CRB, amarelou. Copa do Brasil, desenconto do Flamengo, viável também, amarelou. E na Série A, se a gente pegar vários jogos, o Bahia teve chance de chegar em primeiro, teve chance de chegar no G4, jogos viáveis, inclusive. O Bahia, na hora de resolver, o Bahia amarelou. Então, a gente tá trazendo isso, porque, pra mim, realmente, é algo muito importante. É toda a carcaça, mas não é só isso, não. É mental também, é perfil de atletas, e por aí vai. Uma série de questões. O mais fatal é que o Bahia, e é triste falar sobre isso, em momentos cruciais, acabou não entregando o resultado que precisava. E tá aí mais uma situação que a gente torce pra que o Bahia quebre essa sequência de tá amarelando. O Bahia tem a chance de vencer o Criciúma e voltar aí, enfim, se aproximar, ou estar até no G4, pra depois encarar a equipe do Flamengo. Então, o Bahia tem que ter atitude. Não pode amarelar. Essa, pra mim, tem sido, digamos assim, que uma das principais, se não a principal característica negativa do Bahia nessa temporada. O Bahia faz grandes jogos quando menos se espera. Jogos ditos, equilibrados. Mas quando tem a chance alheia, toda faca e o queijo na mão, o Bahia não corta. O Bahia amarela. E que seja realmente aí, daqui pra trás, que o Bahia, diante do Criciúma, pra frente, mostre ser um Bahia diferente e que decide positivamente em momentos cruciais. Se você gostou, deixar seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 70 mil e aproveita a promoção na Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.